Música 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 Musou Vamos lá! Passa a moto! Que gostoso, hein? Bora na posição! Menina com pressão! Calma! Pressão! 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 Pessão! Pressão! Pressão! Calma! Nossa! Parece a tira o texto! É isso aí... Mais posição! Mais posição! Uma posição! A menina tem pressão! Então a menina quer pressão Então A menina quer pressão Então Não é mais agora, hein, vai Dá pressão